Outubro? Oba! Comece o mês feliz da vida e de picape zero quilômetro na garagem. Domingo, Rondon Cap vai sortear uma Fiat Strada no valor de 100 mil reais no quarto prêmio. É bonita, é cabine dupla e aguenta o tranco. É uma picape Strada ou 100 mil reais e ainda tem mais três TVs gigantes de 65 polegadas e 40 giros de 500 reais. Rondon Cap, contribua com as apais e participe! Rondon Cap, contribua com as apais e participe!